vlog do chá começando, hoje gente não basta repetir um convidado, o que não é sempre o que acontece então sinta-se dos homens diabos, estou me sentindo a gente veio fazer uma visita na casa nova dele que bombou, gente, várias fotos que ele mudou quem é amigo na rede sabe eu estou me sentindo aqueles famosos bem vindos ao meu lar eu sou Angélica no Estrela que bom gente mostrar minha pintada eu amo esse sofá recebeu Rafael vamos fazer o que? pega a bandeira bota aqui em cima deixar o mais viado possível falando em viadagem um beijo pro João que me convidou pra estar na parada LGBT do Rio e eu não consegui vir tava uma correria quem acompanha eu viu que eu tava com um boy olha ela tá muito falo mas infelizmente eu não consegui vir eu tinha que vir pro Rio logo depois mas eu falei gente eu quero saber os babados da parada e quem que foi me ferver horrores nessa parada do Rio gente feliz é Rafa foi assim foi a primeira vez que eu fui na parada do Rio eu nunca tinha ido e esse ano foi o ano que eu comecei também tipo assim a querer ir nas paradas então em maio também fui pela primeira vez né de São Paulo que eu não tinha ido sucesso e viajei também fui Londres de Madrid e Barcelona porque assim mas eu tinha que ir na rua também é é muito engraçado porque como eu comecei a ir em várias paradas eu também comecei a a pensar porque que eu ia numa porque que eu não ia na outra quais são as diferenças de uma parada quais são as diferenças pra outra parada e a do Rio era uma parada que eu particularmente nunca me senti é nunca tive um desejo de tipo ir lá porque os meus amigos nunca foram não sabe não era uma coisa que todo mundo ai vamos na parada do Rio ninguém nunca chegou pra mim e falou vamos na parada do Rio eu acho que uma coisa que é um problema aí que eu sentia quando eu morava aqui a primeira parada que eu fui na vida do Fé do Rio aham nossa gente beijo pro ônibus de gestora eu me diverti horrores e ai eu comecei a entender eu veia muito isso as pessoas as pessoas não vou não vou não vou não ia na parada mas ficava na farm esperando o final da parada aham pra ferver mas andar lá bonitinho não ia e eu realmente senti isso que as pessoas não iam lá mas sabe o que que eu senti também ontem vendo porque enfim ontem eu fui e uma das ontem é ótima a gente passou uns dias e a gente foi ir pro ar ela tá ótima é que ela não tá acostumada sim gente vários dias atrás eu tô com um fervendo aqui com uma vaga com uma vaga quando eu fui lá na parada eu nunca tinha ido e uma das coisas que eu escutava era que era muito perigoso a parada do Rio que tinha muito assalto que tinha enfim que não era muito seguro e eu falei bom vou lá ver o João né o João Filipe Toledo que foi quem convidou a gente ele me convidou também pra ir ostentando em cima de um trio elétrico também então eu falei ah vou aí eu falei com um amigo meu falei com uma amiga minha querem ir? vamos vamos então eu também fiz um mini grupinho e falei vamos todos tem uma outra coisa que falo muito que é você já deve ter ouvido que a parada perdeu o seu sentido né é porque a parada era pra ser um lugar onde a comunidade LGBT tem a voz dela ampliada e que ela reivindique direitos e se coloque no mundo mas a parada também surgiu como um movimento de visibilidade né estamos aqui existimos queremos nosso espaço tal 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 e junto com essa visibilidade ela acabou se transformando numa celebração do orgulho também que é isso beijar na boca no meio de uma avenida duas do dia é um movimento político pra gente sim mas é muito louco como esse é um tema controverso é uma comunidade que vive reprimida na maior parte do ano quando tem esses lugares esses eventos públicos é natural que as pessoas trabalhem no meu ponto de vista que elas queiram ocupar aquele espaço com talvez mais força e jogando mais na cara talvez não de uma maneira ofensiva mas de uma maneira pô, olha eu quero me vencer aqui eu exijo eu posso então tem isso que é ao mesmo tempo que a galera vai lá óbvio a galera vai lá e faz putaria não vai da rua não, não acho legal mas não acho legal qualquer pessoa fazer isso entendeu em qualquer evento mas enfim tem essa coisa de ah, perdeu o sentido virou só festa virou só carnaval e eu tendo a achar que pode ser os dois eu acho que pode ser uma grande celebração junto com estamos aqui reivindicando algo nos três primeiros minutos que eu entrei na orla tinha um garoto sangrando assim indo com uma galera dele pra praia com a cabeça sangrando aí eu olhei e falei assim uou mas também pensei não sei quem ele é não sei o que aconteceu não sei se caiu não sei se ele assaltou não sei se ele foi pego não sei nada ao mesmo tempo assim tinha polícia? tinha polícia a maior parte da polícia ficava lá na calçada parada ficava até que uma hora tinha a hora que a polícia passava e quando a polícia passou ela levou uma galera só que isso é muito Rio de Janeiro que é uma cidade muito partida também entendeu? que é uma cidade que tipo a polícia revista quem é negro no ônibus sabe? então tem essa coisa também que eu percebi que a parada do Rio ela 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 foi apropriada por classes mais populares do Rio de Janeiro entendeu? então quando vocês é eu chegava lá e não via é a minha galera não que eu seja elite, rica e snob mas dentro de uma classe social tipo não era a minha galera que tava lá e olhei e falei olha que interessante talvez por isso que eu nunca achei também que era um evento que eu que eu poderia vir eu poderia ir mas nenhum amigo meu queria ir então eu também não sei se aqui no Rio também tem um pouco disso sabe? do tipo assim ah ah é pra pegar ação mas a minha galerinha não tá lá então não é então eu não vou e aí sim perde o sentido já que a gente tá criticando a não falar que a gente tá ligando não, tô ligando assim tô ligando as questões sabe? me lembrei de uma questão e é perigoso porque só vai a classe mais baixa então já rotula isso ah é o morro que vai lá então não vou que é perigoso mas a classe digamos e bem focando isso classe média branca da zona sul do Rio de Janeiro gay tem um lugar de distanciamento de tudo e eu vejo assim o estilo é o mesmo de todo mundo eu tô com um estilo muito carioca da bermuda camiseta com a barbinha virou uma... você olha todo mundo igual e uma vez eu questionei o Felipe Malfoy beijo Malfoy DJ aqui do Rio que tava com você fazer muita festa em São Paulo e aí eu falei e aí qual é a diferença? ele falou assim bolacha eu não vejo na zona sul travestis transexuais drags ah sim eu não vejo mais tantas afeminadas sim não drag é café uma 00 umas baladas da zona sul não tem e aí depois de um tempo como um boom de RuPaul e não sei o que sim elas tomaram sim tem vários coletivos de drags maravilhosos e aí eu senti isso e quando você falou é muito isso também querendo ou não essa maioria turística porque o pessoal vem pro Rio quero ir na farm quero ficar ali quero ver os viados da farm tem esse lugar de uma forma que agora tá dando uma mudada ainda bem é mas que existe ainda existe o gay carioca a rua gay é a farm de Amoedo em Ipanema então você tem essa imagem do que o gay carioca é só que o gay carioca quando você vai por exemplo na parada você tem uma galera que não vai na farm só que é o povão também entendeu que são os gays cariocas se bobear a maioria dos gays cariocas o pessoal teve um ano que até o Carlos tu só comentou a parada acho que é de Madureira eu fui na parada de Madureira com o João também bombando horrores é maravilhosa Madureira não é um cartão postado no Rio de Janeiro agora isso que eu pensei também quando eu cheguei lá enfim viu o garoto sangrando mas sim tava Ludmilla cantando e aí eu fui com a minha galera a gente com cuidado mas também zero neurose a gente ficou curtindo um puta show da Ludmilla cantando foi maravilhoso todo mundo cantando na rua dançando super divertido depois que a gente foi pro nosso trio elétrico que foi tipo a orla inteira e aí quando eu uma hora que eu tava em cima do trio olhando aquela orla de Copacabana aquele pão de açúcar lá tava uma água clarinha ontem tipo puta sol eu olhei e falei cara como essa não é uma das maiores paradas do mundo porque esse cartão postal tipo você não tem entendeu? quer dizer você tem diferente tipo quando eu fui lá pra Barcelona por exemplo é uma orla que a nossa ela é de mil só que a organização lá é um evento da cidade toda quando fui pra São Francisco na Parada na Califórnia nos Estados Unidos tinha bandeira de arco-íris como se fosse da Barba Tijuca até a Cinelândia onde eu saltava do metrô tinha bandeira de arco-íris você chega aqui no Rio teve gente que nem sabia que teve a Parada do Minguim entendeu? teve gente que nem nada São Paulo não São Paulo já é hoje bum porque assim quem gosta tá lá quem gosta já sabe que vai ficar na sua cama aqui no Rio quase não teve aí agora também ano que vem já entra um prefeito que assumidamente tem uma visão né um pouco mais conservadora sobre a nossa comunidade então a gente também não sabe o que vai ser é não vou nem dizer Deus nos avançou né já vem sem nada em Baltimore que é que eu fui inclusive gente quem tava curioso vou dar uma dica só meu bom eu amo ver um diário eu conheceria em Baltimore enfim na Parada de Baltimore que tem aquele perfil de paradas dos Estados Unidos que não são como a nossa lá ainda tinha uma coisa que você tinha a parada parada de desfile é tinha o desfile e depois até rolava uma ruasinha fechada fechada uma festinha que precisa beber na rua e tudo mais lá algo que eu mais reparei foi isso de ver a comunidade participando então assim todos os brindes que eu jogava porque a gente parecia uma chuva ia caer na minha cabeça eles eram as lojas da cidade sim que era isso é um momento de merchan é um momento de merchan dentro de uma população sim e às vezes é ignorada então assim você vê a prefeita desfileando linda é isso na parada quando eu fui pra São Francisco também que foi a primeira parada que eu fui na verdade quando eu cheguei lá eu olhei e falei nossa porque era criança vó vó família mãe e aí quando acaba tinha um desquilo que demorou era de 10 da manhã até 6 da tarde quando eu saí e aí tinha uma praça com show e era tipo assim toda cidade ali hétero bi trans o que fosse tava todo mundo ali porque era uma celebração da cidade de São Francisco Londres também tinha isso Madrid e Barcelona nossa Madrid então muito adolescente adolescente sim com bandeirinha sempre afuíris andando amarrada espichando água no outro família vovozinha crianças e aí hoje eu falei onde era em Barcelona tinha um espaço enfim em Barcelona era uma área ali na Barceloneta que era cercada que era onde terminava a parada então ela cruzava a cidade inteira e chegava ali e ali tinha um palco um show tinha tenda pra comprar cerveja brinde e tal 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 e uma das tendas era Pride Kids que era um espaço pras crianças e do lado tinha uma pula-pula e tal e ali sim várias famílias com as crianças pulando aí do lado tinha os professores fazendo coreografia com as crianças eu olhei e falei hã? as crianças aprendendo singolês mas isso é muito maneiro porque não tem também aquela visão do tipo ah se o adolescente tava com a bandeirinha e ó viadinho não tem a galera do colégio a galera da turninha todo mundo ali brincando sem a conotação porque não tem essa conotação que aqui ainda tem tipo alalgueadinho olha lá sapatão olha lá tem um bom gerativo é uma galera feliz pra você que pôde conhecer várias paradas no mundo e aqui o que você sente da parada na sua casa na sua cidade? o que você sentiu ali olhando pras pessoas vendo esse cartão postal como é que é isso pra você? olha eu acho que assim é muito difícil falar porque assim eu admiro muito o grupo arco-íris que luta pra isso acontecer a sede que é a condenadoria da diversidade sexual então ontem eu vi que era assim que bom que teve porque comparando com outros lugares eu acho que tem um caminho enorme pra percorrer e acho que tem um potencial muito grande porque a Orla de Copacabra é uma coisa mais linda que existe tinha muita gente ali mas eu acho que tem que ter uma estrutura concreta e um diálogo com como sei com todo mundo sabe? todo mundo tem que se sentir parte daquilo e acho que no Rio a gente ainda não virou essa chavinha como em São Paulo eu acho que é talvez pela dimensão que tomou e pela organização pela luta talvez não sei mas São Paulo quando eu fui de manhã tinha famílias com crianças e várias classes sociais e vários tipos de pessoas e todo mundo bebendo todo mundo dançando e aí já é outra questão mas é só festa enfim e aí podemos ficar discutindo eternamente o sentido de uma parada gay mas eu acho que o Rio tem um potencial mas eu acho que a nossa cidade ainda não ainda não chegou na sua plenitude como um evento então por isso você que tá ali igual a galera faz pra São Paulo um monte do meu viado se organiza pra tipo uma férias ou passar uma semana em São Paulo pegar bem a semana da parada mas isso no Rio já quer conhecer o Rio então você aí de fora vem aproveita a semana que vai ter a parada selma você já dá uma passeada no Rio dá um roletodo E... frequenta e prestigia a parada aqui pra gente poder fazer dela uma parada de sucesso tanto que outras porque de fato uma cidade que merece ainda mais a situação que a gente vai ter um novo prefeito é bom a gente tem um enfrentamento bacana e a ajuda de todo mundo é importante tá entendendo Bem-vindo a minha casinha A gente vai saber tocar esse pedaço aqui Aquela que já tá aqui, não tem como negar Tá, foi negado Beijo pra vocês E até o programa de quinta